Um rabo, amor de felicidade. Esse rabo que não para. É gatojo, é? Você gosta da gente? Gosta. Quer papinha? Delícia. Ele comeu uma latinha, amor. Ele não gosta desse aqui. Não, esse é o que ele come, mas ele comeu uma latinha. Eu comei uma latinha, mas espera um pouquinho. Ele está muito feliz. Né, gatojo? Não, 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 não. Tchau, tchau.